Dez dias depois da tragédia, a população de Mariana tenta voltar à normalidade. São cerca de 60 mil pessoas habitantes aqui do município e mil delas atingidas diretamente pela catástrofe. Elas estão alojadas em hotéis e pousadas da cidade e a pergunta principal que fazem é uma só. Quando é que terão novamente uma casa para morar? Outras pessoas estão preocupadas com as consequências ambientais desse desastre. E é por isso que nesta terça-feira, senadores da Subcomissão de Mineração do Senado vêm aqui até a cidade conversar com a presidência da Samarco, a empresa responsável pelas barragens que ruíram. O presidente da Subcomissão de Mineração, senador Wilder Moraes, virá acompanhado do vice-presidente, senador Sérgio Petecão, e também foi convidado o senador Zezé Perrella aqui de Minas Gerais. Qual é a maior apreensão dessas famílias desabrigadas? É uma casa. É ter, talvez, novamente, o distrito que um dia eles habitaram. O Bento Rodrigues, o Paracatu de baixo. É voltar a ter a sua comunidade reestruturada. Estou esperando que vocês arrumam a casa para a gente. A água passou arrasando tudo, sabe? Aí passou lá, arrasou, arrancou, como disse, arrancou uma casa perto da minha, arrancou duas junto. E foi no terra da minha casa, assim, perdi tudo, emantimento, tudo, roupa, tudo. A água passou arrasando tudo, sabe? A água passou arrasando tudo, sabe? A água passou arrasando tudo, sabe? Obrigado.